Então vamos lá, de onde surgem esses hormônios da tireoide? Vamos começar pelo cérebro. O cérebro comanda tudo. Quem comanda? Quais são as glândulas que comandam toda essa secreção aí do T3, do T4? O hipotálamo. O hipotálamo, uma glândulazinha aqui no cérebro, que produz um hormônio que se chama PRH. Não é o TSH, hein? Prestem atenção. TRH. Esse TRH produzido pelo hipotálamo estimula outra glândula, que é a hipófise, também chamada de pituitária. Ela sim que produz o TSH. Então o hipotálamo, presta atenção, porque a gente depois vai falar nisso de novo. O hipotálamo produz o TRH e estimula a pituitária a produzir o TSH, que estimula a tireoide a produzir o T4, que é um pré-hormônio, e um pouco do T3. Produz 80% do T4 e só 20% do T3. É, mas você está falando que o T3, que é o hormônio de verdade, que é o hormônio ativo, por que ela só produz 20%? Por que não produz 100% de T3? Por que ela produz a maior parte do T4? Porque o T4 funciona como uma reserva. Porque não é só a tireoide, ou melhor, a tireoide produz os hormônios, mas eles são usados em vários órgãos. Quase todos os órgãos têm receptores para o T3. Então o T4 tem que ser um armazém. De acordo com a necessidade de cada órgão, ele vai transformando, vai convertendo o T4 em T3. Por isso que ele tem que estar em ambulância. E eu já vou falar logo de cara que quem toma o T4 nada garante, tá? Nada garante que esse T4 vai se converter em T3. Por isso que quem toma purância, intróide ou tirox, todos eles, muitas pessoas estão com os mesmos sintomas de hipotireoidismo. Porque muitas vezes ele não converte. E fica só T4. T4, se não vira T3, não serve para nada. Ele não vai agir em nada, tá? E quais são os órgãos que fazem essa conversão? De T4 em T3. Porque o T4 vira T3 em órgãos periféricos. Quais são? Fígado, principalmente o fígado. Por isso que a gente fala tanto do fígado, né? Tem lives aí minhas, várias falando sobre fígado. Rim e baço. Então, o T4 faz o feedback negativo ou feedback de alça longa na hipófise e no hipotálamo. O que que quer dizer isso, esse feedback? Quer dizer que quando você tem pouca produção de T4 e T3, vai ir um comando lá para o hipotálamo, para ele produzir mais TRH, para dar um comando para a hipófise, produzir mais o TSH. Quando já tem níveis adequados em T3 e T4, não vai ter comando nenhum, tá? Não precisa produzir mais. Não precisa de estímulo para a produção maior de TSH, para a tireoide produzir o T3 e o T4. Mas conforme vai caindo, por isso que o TSH aumenta muitas vezes, por isso que ele está alto. Porque tem pouco T3, pouco T4, aí o hipotálamo aumenta o TRH. O TRH fala, ó, hipófise, tem que produzir mais TSH para estimular a tireoide e produzir T3 e T4. É assim, é esse feedback de alça longa, tá? Então, nesses órgãos aí, o T4 é convertido em T3. E o T3 que a gente toma, que muitas pessoas suplementam com T3, T4, bioidênticos, porque tem os bioidênticos também, também inibem o hipotálamo e a pituitária. Então, mesmo que seja exógeno, mesmo que você não fabrica esses hormônios, mas que suplementa com eles, também inibem o hipotálamo e a pituitária, tá bom? A não produzir mais o TSH. Então, o hipotireoidismo pode mimetizar dores hormáticas sistêmicas, causando dores nas articulações pequenas e musculares. O que quer dizer isso mimetizar? Mimetismo é simulação, é limita, limita. Então, quem tem hipotireoidismo pode estar com dores aí devido ao hipotireoidismo, porque ele mimetiza, ele tá imitando, né? Uma dor reumática que você não sabe, você pensa que é dor, você pensa que é algumas coisas e pode ser também do hipotireoidismo. Muitas pessoas que são diagnosticadas com fibromialgias podem, na realidade, ter o hipotireoidismo. É aquela mesma situação, né? A pessoa tem deficiência de B12 e é diagnosticada com Alzheimer. Por quê? Houve um mimetismo. O sintoma é parecido, mas diagnosticam, não vem a causa e diagnosticam como o Alzheimer. E aqui, fibromialgia, artritis, pode ser confundidas. Na realidade, a causa é o hipotireoidismo. Uma das causas da pressão alta também é o hipotireoidismo. Então, muita gente que tem pressão alta fica tomando remédio pra pressão, sendo que o problema dela tá no hipotireoidismo. Porque quem tem hipotireoidismo secreta uma substância que é a mucina. A mucina é boa pra produzir lá o buco protetor lá do extirme, mas é ruim pros vasos. O vaso fica meio congestionado e o sangue não passa direito. Então, eu tava falando, né? Que muitas vezes as pessoas são diagnosticadas com fibromialgia e a fibromialgia pode ser o hipotireoidismo. O hipotireoidismo, como no diabetes, tem dois tipos, tá? Diabetes não tem tipo 1 e tipo 2. O hipotireoidismo pode ser por duas causas. Deficiência hormonal, quando a tireoide não consegue produzir seus hormônios, né? E a resistência hormonal, tá? Então, resistência hormonal é quando os hormônios não conseguem entrar nos receptores. Uma das causas da resistência hormonal, quando o hormônio não consegue entrar nos receptores, são os halógenos. Por exemplo, cloro, brumo, flúor, esses halógenos, eles deslocam o iodo da tireoide. E aí, entope os receptores. Vamos falar sobre esse assunto também no workshop. Na segunda aula, são os venenos que a indústria alimentícia oferece pra você. Tá? Já na segunda aula, a gente vai entrar nessa área aí de metais, adotóxicos, vários químicos aí que interferem na sua saúde. Você nunca vai ter uma super saúde se não fugir desses agressores, né? Então, a maioria dos casos de fibromialgia é por resistência hormonal. É porque o hormônio, se até secreta, produz os hormônios, mas eles não conseguem entrar nos receptores. E temos também a principal causa do hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto. Essa, sim, é uma doença autoimune. Como eu falei, falo sempre, vamos falar no workshop mais ainda, sobre intestino. O intestino hiperpermeável deixa passar toxinas. O sistema imune, muitas vezes, se confunde, né? Começa a atacar o próprio órgão e surgem as doenças autoimunes. E a tireoidite de Hashimoto é um tipo de doença autoimune, onde os anticorpos, por um mimetismo molecular, se confunde com a proteína do glúten, que é quase igual à nossa tireoide, começa a atacar a tireoide. E o hipotireoidismo também está relacionado com o funcionamento do sistema nervoso central, tá? Uma disfunção tireoidiana intrauterina também está associada ao déficit neurológico. Então, muitas crianças, né? Tem déficit de atenção, déficit neurológico, pode ser porque já teve uma disfunção tireoideana no ventre da mãe. Inclusive, pode contribuir ao autismo e outros distúrbios neurocomportamentais. Amanhã vamos falar de intestino e autismo, tá? Mas já tem a ver também com o hipotireoidismo. Por isso que é tão importante a gestante cuidar da saúde. antes até de engravidar.